Dessa imagem aqui, ó, defesa do Vitor, naquele famoso jogo, né, contra o Tijuana na Libertadores de 2013. E essa imagem, gente, virou uma obra de arte digital. Vale uma boa grana, viu? E olha, já já podem aparecer outros momentos eternizados nessa galeria. Bateu o Max, bateu o Vitor! Perdeu o Vitor! Se eu pudesse escolher algum momento pra poder eternizar, assim, o quadro da história do Galo, acho que o momento bom seria esse aí, que é o que o Vitor pega o pênalti, que classifica o Galo pra final do Libertadores. E esse momento, ele eterniza bem, assim, né, o Vitor indo abraçar todos os jogadores. Outra defesa histórica inspirou um artista atleticano. Momento imortalizado. 2013, São Vitor é o título da obra. Desenho do belo-horizontino Pedro Nguim, arrematado num leilão virtual por 5 mil dólares, quase 26 mil reais. Numa busca rápida, a gente encontra a imagem na internet. Tá lá, de graça, cópias infinitas. Dá até pra imprimir e fazer um quadro. Então, o que é que torna essa obra leiloada tão valiosa? É uma assinatura digital. Tipo autógrafo, só que do artista. Hoje, se você botar no Google Monalisa, você também consegue pegar a imagem da Monalisa, imprimir, fazer um quadro e colocar na sua casa também, de graça, com toda a facilidade do mundo. Mas a obra original da Monalisa, você só encontra no Museu do Louvre, lá em Paris. Isso no mundo real. No virtual, um meio de garantir a originalidade é a tecnologia NFT. Sigla que em português significa token não fungível. Traduzindo, selo de autenticidade digital, que dá valor à imagem e a transforma num criptoativo. O criptoativo é algo único que alguém vai se dispor a pagar, porque tem um valor para colecionador. Eles criaram alguns criptoativos para leiloar na internet. A primeira operação do Atlético com o NFT, embora experimental, foi um sucesso. Nosso risco já era muito baixo e, obviamente, com essa obra sendo arrematada por 5 mil dólares, uma boa parte desse dinheiro veio para o Atlético, então sim, já deu lucro. Numa outra frente, com a mesma tecnologia NFT, o Galo licenciou cards de todo o seu elenco para um jogo virtual. É um fantasy game global, uma junção de álbum de figurinha com cartola, que é algo bem conhecido aqui no Brasil. Cada um dos jogadores do elenco do Atlético tem 111 cards emitidos. Com esses cards, o usuário vai montando a equipe e o desempenho dos jogadores no mundo real determina a pontuação no jogo. Até o domingo passado, quando foi a última vez que eu atualizei esses números, já tinham sido movimentados mais de 230 mil euros em vendas de cards. O Atlético fica com um percentual desse valor. Dinheiro novo, inesperado, que em breve será multiplicado. Nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente pode falar, já teremos outras novidades e disponibilizar para os nossos torcedores e também para investidores que enxergarem muito valor nisso.